Junto com as aves, as galáxias espalham o seu amar Na pequena flor e no gigantesco mar, ele nos fala Ah, neles nos mostra, ele nos fala no que devemos acreditar Neles nos mostra, ele nos fala no que devemos acreditar Por toda a vida, nada além de guerras e solidão Que sempre vinham me encontrar Nunca fui capaz de dizer não Com o ar e o fogo eu vou lutar Como uma ave que da terra renasceu Por um tempo eu descansei no mais profundo mar Mas agora eu sei que toda vez preciso me levantar Eu me deixei, eu me deixei aprofundar Eu me deixei, eu me deixei aproveitar Desse imenso oceano de experiências com seu tocar E nunca mais, e nunca mais me deixarei afogar Pois sei que seu desejo é me fazer voar Nunca mais, e nunca mais me deixarei afogar Pois sei que seu desejo é me fazer voar Eu olho para o céu e vejo a glória resplandecer Você está aqui, enfim E sei que trouxe a eternidade para mim Por toda a vida, nada além de guerras e solidão Que sempre vinham me encontrar Nunca fui capaz de dizer não Como o ar e o fogo eu vou lutar Como uma ave que da terra renasceu Por um tempo eu descansei no mais profundo mar Mas agora eu sei que toda vez preciso me levantar Eu me deixei, eu me deixei aprofundar Eu me deixei, eu me deixei aproveitar Desse imenso oceano de experiências com seu tocar E nunca mais, e nunca mais me deixarei afogar Pois sei que seu desejo é me fazer voar Nunca mais, e nunca mais me deixarei afogar Pois sei que seu desejo é me fazer voar Ah, ah, ah E nunca se ouviu falar Da personificação do amor Que nunca morre, que continua a inundar O universo de graça e temor E nos ensina sempre voar Voar mais alto até alcançar O lar dos anjos que vivem a cantar Cantar em graça E nunca se ouviu falar Da personificação do amor Que nunca morre, que continua a inundar O universo de graça e temor O universo de graça e temor A personificação do amor